Hoje o Anthony tá lavando a Mercedes, né? Não, o áudio tá lá, meu. Tá, nós já vamos lavar sua áudio. Ixi, o bicho já te picou aí, meu? Vai tá vendo aqui. Vai, esfrega aí, mostra pro pessoal como é que esfrega aí. Picou o quê? O mosquito? É. Vamos? Ainda tem sua áudio ainda pra lavar. Tá lavando meu áudio. Forma circular, Antônio, ó. Dá aqui pro pai, ó. Assim, ó. Deixa o pai te mostrar, ó. Filma aqui o pai, ó. Calma a outra mão. Filma aqui, ó. Assim, ó. Tem que ser de forma circular, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Pega aqui na frente, ó. Ai, peraí. Ó, esse é outro lado, ó. Aqui numa vez. Vai, vai ficar usando sua mão aí. Agora. Vai. Apesar que o pai já limpou, já, né? Isso. Aê. Agora vamos jogar uma água. Peraí. Ó, a gente tem que ser rápido, Antônio. Porque não pode ficar gastando muita água. Porque pra essa água chegar aqui, tem... Além do custo, né? Financeiro, tem um desgaste da natureza, tá vendo? Então a gente tem que ser breve. Cara, depois a gente limpa isso aí. Água reutilizada lá que eu separei. Dá tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.